Fala pessoal do nosso canal, aqui quem fala é o Ataíso Alves, muita paz pra todos, bem-vindo ao nosso canal. Estamos de volta com mais um tutorial, dessa vez de um fly de político para postar nas redes sociais. E hoje nós vamos fazer um fly político do vereador Gegê de Zé Antônio de Itapissuma. Vamos ao nosso tutorial, mas não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like e ajudar o nosso canal a crescer, porque todas as semanas aqui você tem aula em nosso canal, tá bom? Um forte abraço aí e bom estúdio aqui com a gente. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um arquivo novo, como a gente sempre faz. Vamos criar aqui um arquivo de mil por mil, você pode até colocar 1080, 1080 por 1080, 72 resoluções, cores RGB, pixel ativado, e dá um criar aí, e aqui um documento em branco também, tá certo? Então vamos lá. Então criamos um documento. Eu vou começar já a importar as imagens que nós temos, né? O partido do vereador é o partido PSD. Então com essas cores do PSD a gente vai montar esse fly aqui pra você, tá bom? Eu vou vir aqui em arquivo. Eu já baixei a logo do PSD, né? Então vamos lá. Vou vir aqui em arquivo, colocar em comporado e vou pegar aqui a logo do PSD, tá bom? Olha aí. Então, baseado nessas cores aqui, você pode fazer o seu fly, ok? Então nós temos azul, verde e também o amarelo, né? Nós, pra esse fly, nós vamos escolher o amarelo, porque também é uma opção do vereador. Mas você pode escolher aqui o verde, enfim, qualquer coisa que você quiser, tá certo? Então nós vamos vir aqui. Eu vou dar um clique aqui em cima. Apenas cliquei aqui, ó. E clica em cima do amarelo. Ele vai me dar essa cor, tá certo? Agora eu vou vir aqui embaixo e vou vir aqui nesse risquinho e vou colocar a cor sólida. Agora, em cor sólida, observe que aquele amarelo, ele já está aqui, né? Esse amarelo já está aqui no nosso fly. Então, eu vou dar um ok. Agora, pessoal, pra que esse PSD aqui apareça, nós vamos depois criar algumas técnicas para que isso se realize, tá bom? Então vamos lá. Eu vou vir aqui no Google, tá certo? E vou digitar Itapsuma, ok? Vou digitar a palavra Itapsuma e vou na busca de imagem para nós encontrarmos alguma coisa referente a Itapsuma. Tem várias coisas aqui, várias imagens referentes à cidade, né? Você pode pegar câmara, enfim, você pode pegar qualquer coisa, né? Eu vou pegar esses barquinhos aqui que vai ficar super legal, tá? Eu vou copiar e vou colocar aqui em cima. Agora eu vou dar um CTRL T e vou colocar mais ou menos aqui assim, beleza? Agora, o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou vir aqui nesta opção e vou usar luminosidade. Ó, usei luminosidade, beleza? Agora eu vou criar uma máscara aqui embaixo, ó. Vou pegar uma máscara, vou pegar aqui o meu degradê neutro, tá certo? Isso aqui não tem nenhuma cor e apenas vou fazer isso assim, é para que a imagem ela fique bem fraquinha, tá certo? Ok. Agora eu vou de novo aqui no Google e vou pesquisar imagem amarela. Com efeito. Isso, dependendo da cor do partido, você pode pesquisar qualquer um aí que você quiser, tá? Olha aí, vou vir aqui na opção de imagem. Ok? Já está. E nós vamos pegar aqui alguma imagem amarela que tenha um efeito bem legal aqui para a gente poder colocar em cima aí do nosso flyer. Deixa eu ver isso aqui, se vai ficar legal. Posso pegar essa aqui que está bem fraquinha assim, né? Então é só você fazer uma pesquisa, uma busca, enfim, daquilo que você quer fazer, ó. Eu acho que isso aqui está legal, tá vendo? Mas você pode pegar qualquer uma dessas imagens, tá certo, gente? Né? Ó, isso aqui também ficaria legal, ó. Tem uns brancos aí de lado. Ah, eu vou com isso aqui mesmo. Vou copiar. E agora eu vou colocar aqui em cima. Já dá um OK. E vou arrastar para cá. Ó, já para dar um efeito assim, uma coisa mais forte, né? Em nosso projeto, tá certo? Agora, o que eu vou fazer agora, gente? Tanto essa outra, como essa outra aqui, ó. Eu vou diminuir um pouco a opacidade. Deixando uma cor bem fraquinha. Ok? Essa cor sólida aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu cliquei na primeira camada, segurando o CTRL, e vou dar um CTRL E. Olha aí. Ficou uma camada só. Agora sim. Agora aqui eu vou fazer o efeito, ó. Diminuir um pouquinho a opacidade. Porque eu não quero que essa imagem, ela fique muito forte, entendeu? Aqui eu vou aumentar mais um pouco. Tá? Beleza. Eu, particularmente, não gostei dessa imagem aqui. Então, eu vou apagar. E vou tentar achar outra coisa. É assim que a gente faz. É através de teste, tá bom? Teste mais teste. Que a gente consegue adquirir aquilo que a gente quer para o nosso projeto. Não vai pensar que a gente tem tudo planejado. A gente, aos pouquinhos, vai construindo aquilo que a gente vai tentar fazer, né? Vou pegar essa aqui e vou testar com essa. Para ver se vai dar certo. Ok? Vou aumentá-la aqui. E vou diminuir um pouquinho a opacidade. Certo? Porque nessa arte, gente, a gente vai só automaticamente usar aí a foto do vereador, tá? Vou só usar as fotos para ficar bem legal aqui, né? Observe que esse D aqui não está aparecendo. O que a gente pode fazer? Eu vou criar aqui uma camada vazia, né? Porque é a logo. Vou venho aqui na cor branca para fazer um efeito, ó. Vou pegar aqui o meu pincel, tá? E vou dar um clique aqui, ó. Ó, tá vendo? O dele já apareceu, ó. A gente pode fazer esse efeito em vários pontos da arte, né? Entendeu? Verificar bem legalzinho, ó. Vou dar um aqui. Vou dar um aqui também. Outro aqui. Só para a gente ter uma noção ali para o, né, a logo aparecer aqui em cima, que vai ser a logo do partido, né? Eu estou querendo um amarelo com bastante efeito. Bom, essas imagens aqui que eu estou usando, não, você não é necessário você utilizar também essas imagens que nós estamos utilizando. Você vai pegar aí e cria misturas com essas imagens, entendeu? Vai pegando imagens e vai criando coisas para que fique totalmente diferente. Observe que eu estou aqui, ó, tá vendo? Ó, já achei aqui um com listra também, que vai dar um efeito totalmente diferente para aqui que eu queria para um projeto, ó. Olha isso aqui como está massa. Ó, vou copiar. Observe que eu estou colocando várias imagens, uma em cima da outra. Tá vendo? Ó, já joguei isso aqui. Eu vou arrastar lá para baixo, porque eu quero que fique com aquele efeito ali. E vou aqui tentar usar o modo de mesclagem nessa imagem para ver o que vai acontecer. Se não der certo, a gente volta para o normal mesmo e diminui só um pouco a opacidade para que a gente possa ter uma força especial daquela listra. E alguma coisa que a gente pode jogar para cima para ver se vai dando certo. Aqui seria a imagem principal, ó. Olha aí. Temos o efeito mais a imagem principal. Agora a imagem principal, que é a minha camada, que é os barquinhos. Eu estou aqui aumentando aqui a opacidade e vou tentar aqui que está em luminosidade. Eu vou mudar também o modo de mesclagem. Observe que tudo isso aqui que eu estou fazendo é um teste. Já deixei aqui normal, ó. Mas eu trouxe para luminosidade que ficou bem legal aí. Tá certo? Agora eu vou pegar a logo. Vou dar um CTRL-T. E agora eu vou colocar aqui. Beleza, pessoal. Agora eu vou vir aqui em arquivo. Colocar incorporado. Tá certo? E vou pegar aqui a foto do vereador. Deixei ele bem destacado mesmo. Olha aqui. Tá certo? A foto do vereador GG. Beleza? E agora nós vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o tema. Vou deixar a foto aqui mais embaixo. Tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui que fica bem legal é você pegar as cores do partido. E vem aqui nesse quadradozinho aqui, ó. Que tem as bolinhas. Eu vou pegar uma lista bem fininha aqui, ó. Mais ou menos aqui nesse tamanho. Beleza. E aqui na cor eu vou colocar... Eu vou coletar essas três cores do partido. Vamos lá. Vou pegar essa primeira cor aqui, ó. E vou, ó. Dar um OK. Observe que a cor já foi coletada. Tá certo? Aí eu venho aqui na minha forma e pego a azul. Ó. Vamos lá. Vou fazer uma pintada agora. Beleza. Vou fazer assim. Fica bem melhor. Selecionar aqui a fórmula. E vamos... Vou tirar aqui esse contorno, né. Para ele ficar... Agora sim. Tá certo? Aí pintei. Primeiro de azul. Vou duplicar. Dar um CTRL J. E vou arrastar ele mais ou menos aqui assim, ó. Beleza. Tá no meu tamanho, tá? Aí agora eu vou clicar aqui, ó. E vou clicar no verde. Ó. Aí já tem um verde, né. Aí eu venho. Dou um CTRL J de novo. E duplico o... A outra cor. Saindo mais ou menos aqui. E vou vir agora de novo. Aqui, ó. E vou pegar esse amarelo. Ó. Beleza. Aí aqui eu vou só organizar, né. Isso aqui tá aqui. Tá muito grande. Beleza. Deixei ele aqui. Aí você aí agora... Vai pegar os três. Dá um CTRL T. Deixa eu rasterizar aqui cada camada, tá bom? Rasterizei. Vou dar um CTRL T agora. E agora... Esse amarelo aqui tá aparecendo um pouco aqui em cima. Aí eu vou pegar com a setinha do mouse. E vou arrastar pra cá. Ó. Ficou legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou unir. Dá um CTRL E. Selecionei todo mundo segurando o CTRL. Olha. Segurei o CTRL aqui, ó. Segurei o CTRL de novo, ó. Segurei o CTRL e dá um CTRL E. Aí virou um só. Vou soltar uma coisinha aqui. Eu vou clicar aqui nesse... Na... Aqui assim mais ou menos. Perto do olho. Vou dar um clique no lado esquerdo do mouse. E vou colocar um laranja aqui. Só pra gente saber que é as fitas. E aqui eu vou colocar o nome. FITA. Tá bom? Vou colocar aqui o nome FITA. Vamos lá. FITA. Quero maiúsculo. Agora. Quase que não escrevi o nome FITA aqui, galera. Então. Vou arrastar esse negocinho aqui pra baixo, ó. Fica um efeitozinho bem... Bem abençoado. Tá vendo? Aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou subir. Prato. Vou descer mais um pouco. Prato. Só pra fazer um efeito aqui embaixo, né. Uma coisinha bem extra aí. Agora nós vamos colocar aqui, ó. O tema, né. Eu vou tirar aqui a logo do PSD. Deixar mais ou menos aqui. Depois a gente vai achar uma posição. Ela vai ficar aqui mesmo, né. Mas agora nós vamos pegar o tema. Eu vim aqui. Nos meus documentos. E vou aqui, ó. Eu vou pegar primeiro essa frase. Copiar. Vou vir aqui. Vou. Não ter. Tá bom? Eu vou vir pegar aqui. Vou pegar uma fonte bem básica mesmo. Que todo mundo tem aí no seu PC. Porque pra vereador. Não precisa de uma fonte tão. Tão top, né. Ó. Vou colocar aqui, ó. Tá certo? Aqui nessa opção aqui. Eu vou reduzir mais. O tamanho tá muito grande. A distância da letra. Fazendo mais ou menos assim. Tá? Agora aqui eu vou colocar maiúsculo. Ó. Vamos seguir. Colocar mais ou menos aqui assim. Pequeno. E daqui a pouco eu vou juntar todo mundo pra ficar no mesmo tamanho. Agora eu vou dar um CTRL J. Deixa eu ver aqui. Entendeu? Isso. E vou arrastar aqui pra baixo. E vou vir de novo. Meu. Aqui, ó. Vou copiar. Eu vou colocar aqui muito mais. Palavra cor. Tá? Copiar. Eu vou vir aqui agora. Nessa camada de cima. Eu vou apagar. E vou colar. Tá certo? Agora a gente vai crescer esse texto. Tá certo? E agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a palavra Itapsuma. Vou dar um CTRL J. Dei um CTRL J. Vou arrastar de novo. E agora nós vamos pegar a palavra Itapsuma. Copiar. E vamos lá novamente. Tá certo? E aqui eu vou colar a palavra Itapsuma. Agora vamos organizar isso aqui. Tá? Então. Eu vou pegar aqui. Dá um CTRL T. Vou ver melhor. Vou aqui embaixo na minha última camada. Vou dar um CTRL T nela. Dá um CTRL R. Segurando o Shift. Eu vou puxar uma linha aqui. Para o centro. Beleza. Então eu vou voltar agora novamente lá nos textos. Vou dar um CTRL T aqui. Ok? Aí. Nessa aqui de baixo. Eu vou dar um CTRL T e vou crescê-la de acordo com o tamanho do texto lá. Deixei bem no centro. Vou ver se o outro texto aqui. O CTRL T também está no centro. Para ficar tudo bem certinho. Tá certo? Deixei aqui assim. E agora venho... E agora eu vou pegar o Tapsuma e vou crescer também. Deixar mais ou menos aqui assim. Olha pessoal. Observe que a gente não precisa fazer tantas coisas para fazer uma arte. Tá vendo aí? É bem simples assim. Para a campanha política tem que ser algo bem simples mesmo, né? Mas que fique legal. Apenas coloquei aqui. Eu vim aqui a fonte. Troquei com uma mais grossa, né? Como essa aqui é a Bold. Que é a mesma linha da Ariel. Vou fazer isso aqui. Olha aí. Beleza? Então agora eu vou abaixar aqui. O que é que nós vamos fazer, pessoal? A foto do GG. Eu vou arrastar um pouquinho para baixo. Para que não fique tão encostado lá no Tapsuma, tá? Vou pegar a ferramenta aqui no UVA e vou arrastar aqui para baixo. Ok? Beleza. Tá quase pronto, né? Agora nós vamos colocar as informações, né? Uma coisa bem interessante é você colocar o CNPJ do vereador, tá? Veja aí. Olha. Vou copiar aqui. Copiei. Vou voltar aqui no Photoshop. Só vou pegar uma letra bem fininha. Vou criar aqui um teixo aqui, ó. Eu vou criar um quadrado que é melhor para a gente centralizar. Então, aqui nesse quadrado eu vou pegar uma fonte bem pequena. Tá? Vou colocar isso aqui dentro agora. Vou só apenas diminuir o tamanho da fonte, porque tá muito grande aqui e ela não quer centralizar. Beleza. Aí, eu deixei bem pequena. E vem aqui na caixinha, ó. Olha que legal. Aqui você coloca preto mesmo. Colocar um preto porque ele vai realçar bem, tem nada a ver com partido, mas é só a questão de informações aqui. Aí, você vem na fonte Ariel e pega a fonte mais fina que você tiver. Ó. Ficou legal? Aí, vou dar um CTRL T. Vou rotacionar. E vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ficar bem pequeno, tá? Não precisa ser tão grande. É só para informar aí que ele tem CNPJ, que ele tem, é... Que ele tá liberado aí para fazer e tal, etc. Negocinho aí. Tá? As colegações também. Do... Dos partidos. Enfim, pessoal. Só essa coisinha aí, tá? Vou colocar uma linha guia aqui, ó. Essa vai me basear. Para ver se tá certo. Vou dar um CTRL T novamente. E vou puxar. Vou pegar a régua aqui, ó. E vou colocar para cima da linha guia. Ó, que massa. E agora... Vou dar um V aqui de confirmação. Lembrando que tudo que você faz no Photoshop, você tem que dar um V de confirmação, tá? Então tá aí. Tá ficando aqui a nossa arte. O PSD. Aqui em cima... Aqui em cima a gente vai fazer o quê? Para ficar bem legalzinho. Eu vou pegar essas duas frases. Que aí... Tapissuma... Não. Que é... Isso aqui. Isso aqui. Vou dar uma subidinha nela aqui, ó. Mas na verdade eu vou descer o Tapissuma, tá galera? Descer. E depois eu dei essa foto do GG. Olha aí. GG dizem um tom. Então. Eu vou pegar aqui, ó. Uma fita quadrada de novo. Bem fininha. E vou passar aqui, ó. Bem fininha assim, ó. Nada tão... Tão grosso. Na cor azul. Ok. Por que não quer entrar aqui? Ah, já sei por causa do contorno, né? Vou tirar aqui o contorno. Aí ele fica azul. Ok. Deixa eu fechar aqui. Fechando. Eu vou vir aqui agora. Vou pegar essa fita. Que nós acabamos de criar agora. Opa. Dá um CTRL Z. Dá um CTRL T. Ferramenta mover. Segurar o Shift aqui. Eu vou subir aqui, ó. E agora nós vamos organizar. Pra que ela fique aqui dentro. Ó. Mais ou menos assim. Beleza? E agora, pessoal. O que nós vamos fazer aqui agora? Já que eu vou pegar todos eles aqui novamente. Deixa eu ver aqui o Netang, o Tapisuma. E vamos seguir em frente. Vou dar um CTRL G. E vou colocar aqui a palavra... Não tá aí. É eslogo. Não sei se tá certo aí, mas tá bom. Só pra gente ter... Sabendo é que tá. Vou colocar mais ou menos aqui assim. É que não precisa ser tão... Grandão, né? Não precisa ser tão... Tão fortão assim, né? Não é não, GG? Gente boa demais esse cara, vê gente? Esse cara aí é gente boa demais aqui em Tapisuma. É uma pessoa muito legal. Tem um futuro muito grande. Pessoal, um coração abençoado. Abençoado. Não só ele, como toda a sua família, né? Inclusive, quero mandar um alô especial aí pra dona Sandra, Zé Antônio. Enfim. Um abraço também ao designer oficial do vereador GG, Zé Antônio, que é o Joelmi, né? E... Quero mandar aquele alô especial pra ele aí. Gente boa demais. Tá? Joelmi, um abraço, viu? E obrigado aí por ajudar tanto a Taísio. Você é muito especial, garoto. Então, vamos lá. Estamos quase terminando a nossa... A nossa arte política. Tá bom? Nossa arte política. Estamos já quase terminando o nosso tutorial. Já vai um bocado de tempo, né? Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos fazer agora... Colocar aqui o nome dele. Vou pegar aqui... Nós vamos subir aqui pra cima, porque tá aqui embaixo. Não vai dar certo. Deixa eu apagar isso aqui. Vou vir aqui pra cima de todo mundo. E agora eu vou colocar aqui o nome GG. Vamos lá. G. É GG mesmo assim, ó. Né? Eu vou pegar aqui uma fonte bem grossa. Deixa eu dar dois cliques aqui no texto primeiro, né, Taísio? E na mesma fonte Ariel, eu vou pegar aqui uma fonte bem grossa. Pra ficar bem destacado. Dá um CTRL T. E agora eu vou fazer isso aqui assim. Deixa assim, ó. GG. Ok? Então. Bom, aí nós agora vamos pegar o número, né? Mas antes do número, eu vou pegar... Eu vou criar um quadrado aqui, ó. Quadrado mais ou menos aqui. Aqui assim, mais ou menos. Beleza. Eu vou tirar o contorno. Porque esse contorno tá me abusando desde que eu cheguei. E vou pegar o... 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 O amarelo. Deixa eu arrastar isso aqui pra cá. Vou pegar aqui o amarelo partido logo. Deixa eu fechar aqui. Vou entrar aqui. Vou pegar esse amarelo. Vou salvar. E agora, pessoal. Esse quadrado aqui eu vou deletar. Vou apagar isso aqui, ó. Contorno. E vou entrar aqui com esse amarelo. Então, quando eu for fazer o quadrado agora, vai dar certo. Ó. Já vai vir com o amarelo. Não? Opa. Pra mim ia vir com o amarelo. Aí é sacanagem, né? Beleza. Nós temos o amarelinho aqui. Eu vou fazer aqui. Mais ou menos. Deixa aqui. Aqui dentro, eu vou pegar... Deixa eu rastrear logo essa camada que eu fico logo livre dela. Aqui dentro desse amarelo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o... O número dele. Lembrando, isso aqui é tudo oficial, tá? Só que o design oficial do GG não é o Ataísio, não. Vamos aqui só... Fazendo uma arte. Para o nosso amigo. Uma homenagem a ele por... Por ele ser tão especial pra gente. Deixa eu ver aqui um traçado. Eu vou pegar aqui um traçado, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não vou botar um traçado. Eu vou botar um contorno aqui. Um contorno. Vamos lá. Deixa aqui. Isso aí. Deixa eu ver aqui em FX. E vou vir em traçado. Beleza. Agora o nosso traçado aqui eu vou querer... Não com degradê, né? Eu quero cor. Beleza. Tá vindo degradê. Transferir pra cor. E vou botar um branco aqui, ó. Mais ou menos assim. Veja como ficou bem destacado, né? Ó. Tá vendo? Mas a questão do tamanho é por conta de vocês, galera. Entendeu? Eu botei 7 aqui. Mas você pode estar menor. Eu botei 7 porque eu achei legal. Eu vou deixar em 7 mesmo. Ó. Tá vendo? Mas você pode colocar qualquer tamanho aí, tá bom? Ó. Aí eu coloquei aqui o traçado. Vou vir aqui no GG também. E vou vir em FX. Traçado novamente. E vou jogar. A mesma opção do traçado. Vou clicar aqui assim pra ver o tamanho. Tem 7. Ó. Beleza. Só vou só centralizar aqui o GG em cima do número, tá? Ó. Pra não sair aqui da linha do quadrado que a gente tá criando. Né? Então. O quadrado também eu vou jogar um traçado pra ver um... 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 Só que eu não vou deixar desse... O 7 fica legal também, né? Deixar 7. Tá todo mundo com 7 aí, ó. Beleza? Agora. Né? É... Aí vem a questão de... De você querer... vai deixar o número maior, vai deixar o número melhor, esse GG tá, eu tô achando tá muito gigante, eu vou diminuir um pouco aqui, apesar que a gente vai diminuir todo mundo depois, né, não vai ficar tão grande assim, aí eu vou vir aqui, ó, em um traçado, mais, num retângulo, mais um número, e vou diminuir também mais um pouco aqui, ó, deixando mais ou menos assim, certo, meu amor? Vai ficar assim, bem bonito, viu? Então, vamos lá, e agora, segurando a seta do mouse, com isso aqui movimentado, deixa mais ou menos aqui assim, então, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar a palavra, meu vereador, tá bom? Aí, meu, desculpa a moto aí, galera, Coloquei aqui, meu vereador, vou colocar meu vereador, vou dar um CTRL T, olha, você tá vendo aí o barulho de uma moto aí, uma moto infernal, ok? E, e estamos aí, tá bom? Espero que você tenha gostado, esteja gostando do nosso tutorial, o nosso tutorial, esse vereador aqui, eu vou colocar branco, esse vereador aqui, eu vou chamar branco, tá certo? Agora, nós vamos criar um quadrado, um quadrado na cor verde, que também está fazendo parte da, da parte ali, é, e nós vamos colocar aqui um quadrado verde, deixa eu ver aqui, logo aqui, eu vou vir, é, vamos lá, pessoal, tem paciência aí, né? Aqui, a gente acabou o tutorial, eu venho aqui, eu vou pegar esse verde aqui, tá? Aí, agora, eu vou criar aqui um quadradozinho verde, agora, aqui, mais ou menos, assim, ó, observe, já vem, já vem com verde, vou, dá um CTRL T aqui, vou crescer mais um pouco, e esse quadrado verde, eu vou jogar aqui pra trás, do, do GG Zé Antônio, lá embaixo, eu vou arrastar aqui pra baixo, arrastar aqui pra baixo, verificar por trás do, do nome, tá? Mais calma, o GG Zé Antônio, tá muito, agora, observe o que ele foi, tá vendo? Olha aí, beleza, agora eu vou, tentar dar um CTRL T nele, e vou centralizá-lo, jogando ele, pra ficar tudo, encostado com a linha, né? certo? Beleza, é, deixa eu jogar ele aqui, né, pra baixo, porque eu vou ganhar espaço, beleza, agora, esse GG, meu vereador, ou meu vereador, eu vou dar um clique aqui, e vou colocar uma fonte mais fina, pra não ficar tão destacado, tá certo? aí, eu vou fechar aqui, fechei, fechei aqui, então, esse vereador fica mais ou menos aqui assim, tá? Isso aqui é apenas uma logozinha, que a gente está criando agora, para fazer, né? Então, vamos lá, e agora eu vou colocar a palavra, Dizé Antônio, aqui, com essa minha, eu vou duplicar, né, essa minha fonte aqui, meu vereador, e vou só transpor agora aqui, até ele aqui, e agora eu vou colocar, não é DR, de, né, Zé, Zé Antônio, beleza? Só que eu quero na cor azul, então, eu vou vir aqui, vou pegar isso azul, vim cá, Zé Antônio de azul, vou apenas, crescer, para dever que dê, crescer aqui assim, deixar bem grandão, Zé Antônio aqui, ok, pessoal? E agora eu vou vir aqui, a FX novamente, e vou colocar um traçado, né, só que esse traçado agora, não pode ser mais certo, porque, ele é, a letra é pequenininha, aí aqui eu vou, diminuir o tamanho assim, deixar, deixa eu ver dois, se vai ficar legal, digitar dois aqui dentro, acho que tá bom, né, dois eu acho que, ficou legal, então agora eu vou fazer o que, eu vou dar um ok, olha aí, tá quase, estamos quase, finalizando a nossa arte, então, eu vou pegar todo mundo agora, gente, eu vou colocar dentro de um, de um documento, porque, fica melhor para diminuir o tamanho, com retângulo, beleza, aqui, o retângulo aqui, beleza, vai ficar tudo no tamanho só, aqui dentro do nosso documento, beleza, aí eu venho aqui, eu selecionei, segurando o ctrl, né, dei um ctrl G, aí eu vou colocar aqui, clicar aqui, aí eu vou digitar, logo, e dá um ok, então agora, nós vamos, simplesmente, achar um caminho, onde vai ficar, esse GG de Antônio, se a gente vai querer aqui, eu acho que no centro, fica legal, se a gente quer ele grandão assim, destacar bem o número, ok, ou, aí a gente vai, vai vendo aí, como vai ficando melhor, né, olha aí, tá vendo, a gente vai vendo, a possibilidade, como vai ficar melhor, eu vou apenas, pegar aqui, voltar nesse Zé Antônio aqui, dar uma melhorada a mais, deixa eu ver aqui, vem aqui nessa cor, e vou trazer, algo mais escuro, para ver se, se a gente consegue, enxergar melhor, olha aí, as embarcações, de Itapisuma, tal, a logo do PSD, entendeu, então pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que você, tenha gostado, né, deixa eu dar uma, diminuindo aqui, mais o nome, GG, para ver se a gente consegue, agora, só questão de, de, de reajuste, né, questão de reajuste, e a gente vai, fazendo aí, a nossa arte, e vai ficando, ajeitando devagarzinho, então, dá uma conferida, antes de vir, antes de fazer, tá certo, então tá aí, meu vereador, GG, de Zé Antônio, meu vereador, o número dele é, 5555, enfim, ok, depois a gente vai pegar, fazer um outro tutorial, é, já colocando a música aqui, para mandar para ele, a arte, dessa forma, e também a arte, é, como é que se diz, sem a música, né, agora para salvar, é muito fácil, você vem aqui, salvar como, eu vou salvar já em PSD, né, na página dele já, vou botar GG, a arte, né, vou salvar, ok, agora, eu vou vir de novo, salvar como, lembra que na primeira vez, eu, talvez, em Photoshop, PSD, PDD, PSDT, tá, agora na segunda, eu vou salvar em PNG, que já é para enviar, tá, aí vou botar, arte 1, e agora salvar, ok, então, sua arte foi, salva aí, com sucesso, então, esse foi o nosso tutorial, de arte política, aqui do nosso canal, espero que você tenha gostado, um forte abraço, e até a próxima aula, e não se esquece, de se inscrever no nosso canal, deixar um like, né, compartilhar esse vídeo, tá certo, porque outras pessoas, podem estar precisando dessa arte aí, fazer suas artes políticas, porque às vezes, existem variadores, que não tem condição, de fazer uma arte política, né, e essa arte, esse tutorial, pode ajudar essa pessoa, e não se esquece, de apertar o sininho também, apertando o sininho, você vai receber, várias aulas, que nós vamos colocar, também, aqui, no nosso canal, um forte abraço, que Deus te abençoe, fui!